E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui e eu vou falar sobre edição básica de foto. Eu vou começar a falar sobre os principais aplicativos para editar foto no celular, mas posteriormente eu vou falar sobre outros que dá para fazer umas edições mais avançadas no próprio celular, tá bom? Já deixa o seu like aí, comenta se você gostar do vídeo e também compartilha para todo mundo. Então vem comigo! Eu vou começar aqui com o Lightroom, que é o meu queridinho, eu amo esse aplicativo. Eu já deixei uma foto separada aqui do ensaio que eu fiz com a Ana Beatriz e, bom, ela já está editada, mas eu vou mostrar para vocês basicamente o que você consegue fazer nesse aplicativo. Aqui tem o seletivo, né, que você escolhe uma área para editar da foto, o pincel de recuperação, geralmente é para tirar alguma mancha, então serve para tirar espinha e tudo mais. Só que essas duas configurações, elas é só para quem paga a assinatura. Mas não fique triste, porque tem muitas coisas que dá para fazer usando a versão gratuita. Aqui é onde a gente faz a correção de luz, então, tipo, muita exposição vai estourar a foto, pouca exposição vai deixar ela escura, então, tipo, você vai definindo conforme o seu gosto. Então, tipo assim, as sombras, as sombras, sabe, a gente edita tudo que é luz. Aqui você edita a cor, tipo, mais quente, sabe, mais fria e assim vai. E aí você edita aqui a matiz, a vibração e a saturação. Aqui tem uma coisa muito interessante que é esse mix de cores, né. O Lightroom, ele permite que você misture uma cor com a outra, então, por exemplo, eu quero que a cor azul fique mais em destaque, então eu vou deixar ela mais forte, entendeu? Aí, por exemplo, eu quero que a cor laranja geralmente está associada à pele, então que fique mais bronzeada, eu vou aumentando ela, eu quero que fique, sei lá, mais amarela, mais esverdeada. Isso daí quem vai definir é você. Aí aqui também tem os efeitos, né, de claridade, que dá um maior contorno para o rosto, tá vendo? Desembaçado deixa um pouco mais escuro, assim, mas ela também dá muita textura para o rosto. Granulado, eu não gosto de usar muito, mas se você curte aí fica legal também. Aí aqui é uma parte bem legal, quando você tem aquela foto que não ficou muito legal, não ficou muito nítida, você consegue deixar ela mais nítida, só que você tem que tomar cuidado para ela não ficar muito granulada. E aqui você pode mexer na máscara de ruído também, na redução de ruído, que você vai reduzir um pouco e vai deixar a pele mais lisa. Só que, se você exagerar, vai acontecer isso aqui, ó. A pele da modelo vai ficar o quê? Borrada, tá vendo? Vai ficar, tipo, sem definição alguma. Então, não faça isso. E é isso, aqui você pode corrigir lente, mas acho que não há necessidade. Aqui também dá para você distorcer a foto, e tudo mais, mas eu acho que para a edição básica não tem necessidade nenhuma disso. E é isso, pessoal. Esse é o Lightroom. Ele é muito bom para a edição de foto. E mais para frente, se vocês quiserem, eu vou deixar uma enquete aqui no vídeo, se vocês querem um vídeo explicando sobre como eu edito minhas fotos pelo Lightroom no computador, tá bom? É isso. Aqui estamos com o Photoshop Express, tá bom? Não é a mesma coisa do Photoshop que você usa no computador. Primeiro porque o Photoshop que você usa no computador não é apenas um aplicativo, né? Ele é um software de edição completo para foto, arte digital, então, tipo, não rola, assim, não é a mesma coisa. Mas a edição básica você vai conseguir fazer nele, tá bom? Então, começando pelos filtros. Tipo, tem muito filtro, mas é muito filtro, vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo, né? É muito filtro. Porém, eu não curto os filtros. Dá para você cortar e dá para você colocar, tipo, no tamanho que você quer. Por exemplo, você vai postar na capa de perfil do Facebook, aí você seleciona o que você quer. Então, tipo, para não ter aquele negócio de você colocar a foto e aí na hora de redimensionar, o Facebook vai lá e redimensiona e fica horrível, entendeu? Então, tipo, aqui você consegue já definir essas coisas. Por exemplo, eu quero postar no Instagram, o perfil do Instagram, ou então o perfil do Facebook, que é o mesmo tamanho, e aí ele vai ajustar certinho para você. Por exemplo, cabeçalha do Twitter, entendeu? É bem pequeno, então você vai ter que ajustar a sua foto para que ela fique inteira do jeito que você quer. Isso é bem importante. Aqui a gente faz... Ai, ops, peraí. Deixa eu colocar no original aqui. Oh, meu Deus, o que é que está acontecendo? Enfim, vamos ficar com esse tamanho aqui, sei lá o que aconteceu. Aí aqui a gente tem as configurações básicas de foto, né? Tipo, ó, tudo que tem lá no Lightroom tem aqui, entendeu tudo? E aí aqui tem a divisão de tons também, só que aí você tem que tomar cuidado, entendeu? Porque é uma linha muito tênue entre você mexendo na cor e você acabar com a foto, então cuidado. Aqui o desfoque, você selecionar o que você quer desfocar, no caso essa foto já está desfocada, né? Mas aí você seleciona o que você quer desfocar e aí tem a vinheta também, né? Que dá um efeito de profundidade, levezinho assim. Aí aqui, pessoal, bem legal, dá para você corrigir manchas. Eu não estou vendo nenhuma mancha aqui, mas por exemplo, você deixa pequenininho o pincel E aí você vai lá corrigir as manchas, entendeu? Dá para tirar espinha, dá para tirar uma mancha que você não goste. E eu sei que tem bastante gente que procura, né? Tipo, ah, como tirar mancha, como tirar espinha do rosto. Então você pode usar o Photoshop Express para isso. Não precisa baixar o Photoshop no seu computador, tá bom? Aí aqui dá para você corrigir o olho vermelho. Não tem olho vermelho nessa foto, pessoal. Mas enfim, vocês estão entendendo que dá para corrigir olho brilhante. Aqui dá para você colocar texto, né? Colocar aquele negócio bem blogueirinha, né? Bem Tumblr, eu acho, assim, ridículo colocar texto em foto. Mentira, eu não acho ridículo. Mas enfim, eu não gosto. Mas se você gosta, né? Quem sou eu para julgar? Aí você, tipo, coloca aqui, por exemplo, explore o mundo. E aí você vem aqui com uma moldura. Escolhe uma moldura. Você não escolheu uma moldura, tá? Mas, por exemplo, olha só que legal. Explore o mundo. E esse é o nosso resultado, entendeu? E é isso, olha só que legal. Mas é bem fácil de manusear esses dois aplicativos, tá bom? Bom, pessoal. O vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui no comentário que eu vou te responder o mais rápido possível. Eu espero ter sido breve. Mas eu não sei se eu consegui explicar todas as dúvidas. Mas meu intuito a fazer esse vídeo não é, tipo, fazer um padrão para que você siga aquele padrão e a sua foto fique igual a minha. Não, mas o meu intuito a fazer esse vídeo é justamente que você aprenda a andar com as suas próprias pernas. E que você aprenda a editar mexendo no próprio aplicativo. Eu te mostrei o aplicativo, te mostrei as ferramentas, te mostrei mais ou menos o que são algumas ferramentas. Então você tem tudo para começar a editar sozinho pelo seu celular. E aí você, se você gostar do resultado das suas fotos que você registrou pelo celular, você comenta aqui. Fala que foi legal mesmo, que foi da hora, aconteceu mesmo. E é isso, pessoal.